Marreto começa, a croi termina, quem quer batalha é bom, grito, o que é sangue? Vem geral, vem geral, vem geral, batalha do centro antes e bote na cena tudo que vai voltar, menos a morena, batalha do centro e bote na cena tudo que vai voltar, menos a morena É mó da hora, mó satisfação de tá na minha casa de poder rima e também abrir minha sasa se não somente pensa o que é importante é batalha do estudante não, é a faixa de Gaza seja bem vinda ao caldeirão onde não tem artística mano, tem improvisação onde não tem fingimento, não tem o superficial tem verso normal, tem a absorção tem que ter o conhecimento, entretenimento mas isso aqui não é a televisão pois isso é movimento, isso é sentimento é o que tá aqui dentro, ou seja, seu coração realmente, não é televisão né meu mano só que agora um bagulho vai explicar pra você se não aparecer rimando vai ser spaqueando o bolsonaro e dessa vez não vai sobreviver, entendeu? então eu já começo te explicando e realmente é satisfação meu mano só que agora mano tá de golpe não é faixa de Gaza, é de Gaza pois é a cura pro Hip Hop, entende? como a gente faz, por isso agora mano sabe que eu chego a rima expanda porque isso é faixa de Gaza meu mano ou faixa de Gaza, mas não acha que é Gozolândia e ae família, vocês escutaram as rimas certo? primeiro round, vamos por ordem de rima ae, quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do CROI CROI 1 a 0, certo e tudo que vai volta cê me vai levanta a mão ai rapaziada daquele jeito, daquele jeito o choro é necessário pra você poder sorrir o que acontece aqui no LTVC primeiro fundo do poço, pra depois poder subir o que acontece aqui no LTVC o que acontece aqui no LTVC demodô, demodô, demodô demodô, demodô se tá no fundo do poço cê pode falar comigo garanto que você vai ter um ombro amigo eu vou te salvar, vai ser que estendendo a mão e depois fazendo um hip hop letra e inflamização não vou te dar uma corda pra você acordar porque agora mano eu explico pra pateia porque se para pra pensar dá uma corda pra quem tá no fundo do poço essa é uma péssima ideia então fita para conflita cara agora a fita é esquisita cara que eu penso em para por isso mano a gente não se compara a gente faz o hip hop ou seja é puri bop ou não a gente faz só mapa tá esses blocos e é isso mesmo rima ai tá ligado volta o beat e você volta no free volta no free porque eu sou MC que faz a rima totalmente feita aqui de coração tava no fundo do poço com a minha depressão cê me deu uma corda corda e eu fiz violão dai cê não entendeu nada rima improvisada jão cê tá ligado bem vindo ao caldeirão faça rima e você vai cair pra trás eu não quero a guerra eu quero terra eu quero paz eu quero conquistar tudo o que não foi conquistado efetuar o que não foi efetuado matar quem deveria que tá morto improvisar fala o que eles não tem escutado cê quer matar o presidente mata o inteligente da hora matar o presidente traz a paz eu também poderia dar facada mas eu conheço a arte e entendo que ela machuca bem mais nossa vó 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 Revolução, revolução, nós faz palmos ignorante Que ele é genio Bolsonaro e não é o bastante Por isso cê percebe ao semelhante Porque é por isso que o gol tem mais visu que é estudante Mais visu que é estudante, eu entendi qualquer parada Porque tudo que eu falo de quebrada vem de dentro O que adianta ter a rimar perfeita Se é esquerda e direita E o meu povo segue tomar o centro Realmente mano, não se engana, esquerda e direita Uma diz que me odeia, outra finge que me ama Aí Reclama por isso que eu faço rap Me levanta da cama As duas me odeia, cê não entendeu moleque Mas eu sei que as duas pagam pau pro meu clothing de trap Eu sou um cabaço, pois independente da classe Consume a arte que eu faço O trap que eu ouço só fala de golpe Nunca entregam massa, cê tá básica pra salvar o hip hop Por isso eu mando bem Talvez cê é legal, seu flow é legal Mas seu rap não salvou ninguém O trap que eu escuto é de preto Nunca o trap, o bala de vida e alma Eu conheço o Barreto Aí cê vai mudar sua opinião Parceira aí, tatuai, Guarulhos Seja bem-vindo ao Caldeirão Bem-vindo ao Caldeirão E eu tô bem apresentado Gostei, eu fui, bem recepcionado Por isso agora mano Sabe que eu faço meu frio Recepcionado Eu vou matar a volta do monstro aqui De verdade, antes de qualquer manifestação Vamos gritar pros moleque Que eles merecem pra caralho E aí família, por um alí de rima, certo? Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Por Croi Levanta só uma mão e segura pro Barreto Uma mão só Só uma mão É isso, pode abaixar Levanta uma mão e segura pro Croi Pode abaixar, pode abaixar Ô, pra não ter essa fita aí mano Levanta a mão alto pra o que cê mais gostou, tá ligado? Levanta essa fita e volta com um só e uma mão Levanta uma mão e segura pro Barreto Só uma mão e segura pro Barreto Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete Certo? Vinte e sete mano, Barreto Aí, diferentemente Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas doだdo Pior Quando eu contar, pode abaixar a firmeza Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Quinte, dezoito, dezoito, dezenove, vinte, vinte e treze, quatorze, quinze, dezessete E aí, irmão, você...